Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar uma receita com um só ingrediente, mas que fica uma delícia, é uma explosão de sabor. Fica aí com a gente até o final do vídeo que vocês vão ver que maravilha. Bora lá aprender essa maravilha? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar um abacaxi. Gente, eu comi esse abacaxi que eu vou ensinar para vocês, num churrasco na casa do meu filho lá em Badibacide. Eu larguei a carne para lá, eu fiquei só atrás desse abacaxi. De tão gostoso né mãe? De tão gostoso que é fácil de fazer e gente faz o maior sucesso. Bora lá aprender? Bora! Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar, você pode fazer assim, você pode tirar tudo, descascar e colocar ele numa vasilha. Eu vou tentar cortar ele no meio aqui, para a gente colocar tudo aqui dentro do abacaxi. E vai deixar a coroa né mãe? E vou tentar deixar a coroa também ó. A gente vai fazer isso aqui ó, vamos cortar aqui ó. Gente, fica aí para vocês verem, receita top para fazer agora no final do ano, no churrasco da família. Na ceia de Natal, na ceia de Natal, é essa aqui. Bom demais né Bira? Olha, cortei esse abacaxi aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar com esse aqui ó. Eu vou vim e vou tirando ele aqui ó. Ah, uma coisa que eu vou falar para vocês. Procura achar um abacaxi que é docinho, que vai facilitar a vida de vocês. Vai ficar mais gostoso né? Vai. Então vamos lá tirando aqui ó. E mais fácil de tirar também. Ó, e é facinho de tirar ó. Eu achei que ia dar trabalho, não deu, não tá dando ó. Tá vendo? Sim. É mamão com açúcar ó. Já tirei a polpa do meu abacaxi aqui, olha como que ficou né? Sim. Vou deixar aqui e o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o abacaxi e agora eu vou cortando ele ó. Vou fazer isso aqui. E aí a gente tira essa parte aqui ó, que é mais durinha né? Aí dá para fazer um suco e a gente vai cortando assim ó. Mais ou menos assim ó. Tá vendo? É, deixando assim um tamanho bom, vocês vão entender depois ó. Tá vendo? Sim. Vou cortar todinho ele aqui e já já estou de volta. Cortei todo o meu abacaxi, agora eu vou reservar ele e vou vir com um ralador. Você pode usar esse raladorzinho aqui e pode usar esse aqui ó. Então aí o que que a gente vai fazer? A gente vai ó, ralar a casca do limão. Eu vou usar o limão ó. Vamos fazer isso aqui ó. Vou ralar com um para vocês verem ó. Tá vendo? Sim. Ou então com esse aqui. Aí fica o critério de vocês. Você vai ralar esses três limão, mãe? Eu vou ralar até eu ver que ficou um tanto bom. Sabe? Vou aqui ralar a casca e aí eu mostro. Vocês também, se vocês quiserem um pouquinho mais com gostinho de limão, rala um pouquinho mais. Se quiser um pouquinho menos, aí fica à vontade. Vou ralar todos eles aqui então ó. Ralei o meu limão aqui. Olha como que ficou. Um cheirinho tá bom né, Bira? Demais. Eu vou vir e vou colocar tudo aqui ó. Nessa bacia de... É, como é que fala o nome? É abacaxi. E cheio de abacaxi, né mãe? É isso. Olha só como rendeu, Bira. Vou vir também ó. Eu vou fazer isso aqui ó. Essa raspinha dá um sabor né, mãe? Vou dar uma temperada nele. Isso aqui. Então você tá temperando com sal? É, com sal ó. Uma pitadinha de sal assim, não coloca muito também né? Pra não salgar. E a gente vai misturar. Só pra realçar o sabor né, mãe? Isso, isso aqui faz toda a diferença. Chora, Viola, apaixonada. Gente, você faz isso pra ceia de Natal, coloca na mesa. Com a carne. Para aí a gente vai ficar doido. É, pode ser com carne de vaca, pode ser com carne de boi. Aí fica à vontade. Você vai ver, a povo vai largar a carne. Se for churrasco, larga a carne e vem comer o abacaxi. Porque fica bom. A hora que você morde assim, dá aquela gostinha de limão. Se quiser faz antes, experimenta. É isso aí. Depois você já vai uns dois, três. É, pode comprar uns dois, três mesmo. Porque isso aqui ó, vai embora. Agora eu vou vir e vou colocar tudo aqui. É, esses pedacinhos de abacaxi. Dentro do próprio abacaxi. Dentro do próprio abacaxi. Se você não quiser colocar, não. Opa, tá caindo aqui. Não pode não, pode perder não. É, se você não quiser colocar, se quiser fazer numa travessa, você também pode fazer na travessa né Bira. Que dá super certo, fica bacana. Gostoso ó. Vamos aqui colocar com jeitinho ó. Me diz uma coisa mãe, vai pra geladeira? Olha, não precisa. Se você quiser colocar, pode colocar também, já fazer né. Quem quiser comer geladinho também gente ó. É bom demais. Colocar na geladeira. Aí fica o seu critério né. Nesse calor é. Olha só como que rende, como que fica bonito, gostoso. Minha boca tá enchendo d'água Bira, porque eu sei o que que é isso. Isso aqui é tudo de bom ó. Vou colocar tudinho aqui ó. E vamos ajeitando aqui, pra colocar ó. Já coloquei o abacaxi dentro do abacaxi né Bira. E agora se você quiser, aí você pode colocar também, dar uma raladinha ó. E colocar assim né. Por cima. E se não já tá o suficiente ó. Fez isso aqui, pra servir ó. O que que você vai fazer? Você vai vir com os palitos ó. E colocar aqui ó. Gente, que receita bacana. E fácil. E com um só né Bira. É pra fazer o seu dono. Eu quero todo mundo comentando aí quem vai fazer. E abacaxi é bom. Ele faz digestão né Bira. Você come demais. É sempre bom. É isso aí ó. Gente, está pronto. Olha só que delícia. Agora faça o seu churrasco. A sua carne aí e faz esse abacaxi que vai fazer o maior sucesso. Além de tudo que é muito gostoso né Bira. Vamos experimentar mãe. Vamos. Isso é tudo que o Bira sonhou né Bira. Fala aí pra mim. Agora é só comer olha. Fala. Muito bom. Gente. Daí você deixa uma hora, duas horas na geladeira. Isso. Pra ficar melhor ainda. Se você não tiver tempo, deixa então o abacaxi dentro da geladeira. Que aí vai ficar geladinho, gostoso. Esse verão nosso né. Que delícia né Bira. Agora é só fazer e festar com a família né. Chora Biorra. Ei Lê Lê. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês gostam das nossas receitas. Beijo meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.